Que coisa é essa aqui? Olha aí dedo, se arendo esse rapaz! Eu não sei, o que que é isso? Isso é piano de nortista! Tá rindo? Tá rindo? Paraíba toca piano de zanah! Ah é? Olha aí dedo, cara rapaz! Quatro despetadores pendurados na cama? Isso é loucura, isso é loucura! Ainda bem que eu acordo muito antes deles! Você já imaginou quatro despetadores tocando tudo ao mesmo tempo? Deve ser igual a torcida do Corinthians dando vaia no juiz! Ladrão! A tua mãe! Deve ser um loucura isso aí! Boa Praça, quer fazer um favor de dormir? Que amanhã a gente tem que levantar mais cedo, para trabalhar mais cedo! Tudo bem, nós vamos levantar mais cedo para trabalhar mais cedo! Mas Boa Praça é aquela que todo mundo faz xixi no posto! Boa Praça é tua mãe! Não vai pro cadeira comigo não! Não vai pro cadeira comigo não! Tá rujando comigo rapaz! Tá rujando comigo! Oh mineirinho, olha o racismo! Olha o racismo! Ninguém tem esse trabalho aqui! Eu vou trabalhar! Amanhã tem que trabalhar! Eu vou trabalhar! Claro! Tem que trabalhar ou não tem que trabalhar, sacanismo? Ah não fala isso comigo não, senão eu vou... Eu vou ter insônia! Eu que eu me admiro! Eu me admiro um cara igual a você, falando uma coisa dessa! Para trabalhar eu vou ter insônia! O trabalho enobrece o homem! Eu quero morrer pebreu! Pebreu! Eu quero morrer pebreu preto do seu carregaiais! Sem papo! Vamos dormir! O que é isso? O que é isso uma hora dessa? Eu tenho que botar o meu remédio para insônia! Eu tenho que dormir o meu remédio para insônia! Remédio para quê? Para insônia! Uma miséria até essa, rapaz! Está dormindo e quer remédio para insônia? Opa! Circulando! Olha aí! Para o forense é isso! Opa! Olha aí! Eu do norte! Açú! Não leva para botar esse remédio lá em cima! Ô raio sol, suspende a lua! Solta a marca aqui e segura a piru! Ô raio sol! Está prendendo o circo! Remédio é da dose trupa! Essa sumana é dose trupa! É da dose trupa! Rapaz, não acredita em mim quando eu estou rindo é porque eu estou com raiva, rapaz! Isso! Quando eu estou rindo é porque eu estou com raiva! Olha lá! Você acha que isso aí? Isso aí pode ser remédio para insônia! Uma colher dessa é remédio para cara de pau! Tem que ser uma colher de pau desse tamanho! Isso é um cara que lhe tire, rapaz! A gente querendo dormir e ele pia topando a gente! Vai, vê se não faz barulho! Vê se não faz barulho! Vamos dormir, negada! Vamos dormir! Tu vê se não faz barulho! Falou? É bom! Não quero! Não quero! Não quero! Não quero! Não preciso! Não preciso disso! É bom! É bom! Prova! Ai, não sei como que tu aguenta tomar isso, rapaz! Esse remédio é feito com trapear, ramele do macaco, mofumbo, se pode... Vai, menino! Jatobá, trapear, canapum, canapum, croatá, ramele do macaco, se pode o rimo, mofumbo! Como é que é? Vamos dormir, não vamos dormir! Já vai! Já vai! Já vai! Ai, meu Deus! Já vai! Já vai, já vai, menino! Calma, calma! Ah, circulando! Circulando! Vai! Vai! Seu amigo! Vai! Você sabe que remédio é esse? É! Com cipó, cravo, ramele do macaco, sabe pra que é isso? Não! É pra um artista chegar no forró e chegar... Ih, ele fica negado, rapaz! Você vai ver! Amanhã ele entra no forró! Você vai dormir também, rapaz! Vai dormir! Mas o forró de Sajaninha... Quer ouvir, rapaz! Eu quero dormir, eu quero dormir! Forró de Sajaninha, do Caruara! Com o padre Zacarias, a nossa! Dois! O que é dessa vez, Sajaninha? Ah, não! Ah, não! São Guilindici! Não se mete nessa briga! Eu hoje enfia a mão na orelha desse cearese, meu Deus do céu! É você! É você! Eu encontrei, querida! A encarnação! Bicho! Pra que isso aí? Essa música, me lembra... Tem que ligar pra minha mãe no Ceará, bicho! Uma hora, na hora, é! Na hora que ela vem e acorda! Na hora que ela vem e acorda, depois dorme de novo! Eu tenho que ligar pra ela? Se não, coitado! O que é que tá fazendo meu filho que não ligou faz tempo? Aquela coisa de mãe! Salado! Rapaz, uma semana que não me dá notícia! Tem que começar com zero! Sabe como é que é, tá? Ela acorda, de repente... A Sosa, assustada! O que é que tá acontecendo meu filho com as violências no Rio de Janeiro, no São Paulo? Agora ele saiu pra São Paulo! Ela tá fazendo São Paulo! Então, aquelas coisas... Violência, assasto! Quatro assastos! O que é que isso? Calma, calma! Tô telefonando! Vinte números! É, o Ceará é longe! Arô! É eu, mãe! Olha! É eu! A situação aqui tá brava, mãe! Tá! Aí já chegou chuva? É! Tem sapo andando de galocha, né? Claro! Graças a Deus! Chegou o inverno! Mas é o medo disso, mãe! É que os homens aqui, as autoridades, esquecem que chegou o inverno! Que não tem mais seca! Aí, não! Já tá chovendo! Não manda mais nada pra lá! É! Talvez! Sim, claro! A conta vai ficar grande, garotão! Então eu vou falar bem baixinho pra sair pequeno! Mamãe! A conta diminui! Arão! Mãe! Vou desligar pra conta não sair! Ceará, nós quer dormir que amanhã tem trabalho, Ceará! Fala com a mamãe! Fala com a mamãe! Que nós não tem culpa que ela casou sem lua de mel, Ceará! Nós queremos ir embora! Dormiu, Cassio! Tchau, mãe! Tchau, mãe! Tchau, mãe! Tchau, mãe! Vai, sobe! Ah, circulando! Tô com sono, gente! Sobe também, caramba! Dorme, tu reclama de tudo, rapaz! Não é possível! Não é possível! Ai, não é possível, meu Deus! Ai, eu não aguento ser possível! Ai, eu quero ir com o filho! Meu sobe, gente! É o terceiro! Meu padrinho! Ajude aí o pobre crioulo viver nessa terra aqui! É impossível, meu Deus do Senhor! Eu quero subir, Cassio! O que é dessa vez, Ceará? O que é que é dessa vez? Me acordei pra fazer ginástica, ó, os brecos! É breca! Eu tenho que chegar no Ceará cheio de breco, ó! Aqui, ó! Ei! Macojeco! Ih! Ih! Macojeco! Ih! Ei! Se esforça muito, não! Tá bom! Dá pra dormir agora, dá? Ainda bem que você mandou parar, porque os pastelzinho de ontem já começaram a se incomodar! Coisinha escurinha, boa noite! Escurinho, boa noite! Peruquinha do pé do bó, boa noite! Cabelinho frito, boa noite, tá? Boa noite! Boa noite! Não! Não! Agora não dá mais! Não quebra nada! Pra mim não dá mais! Pra mim chega! Ai, eu quero ver com essas coisas aí agora não, hein? Pra mim chega! Cala a boca, não fala mais comigo! Você não tem moral! Cala a boca! Não quero falar mais com você! Não fala comigo! Não fala comigo! Não fala mais comigo! Vamos lá! Posso dizer? Sou a minha! O que é a gente que você vai dizer? Eu quero morrer preto, só ficar dois minutos aqui! Então vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Pega essa coisa e vamos embora! Lá da sua coisa! Vamos embora! Não abra a boca! Não fale comigo! Não fale comigo! Se abrir a boca pra falar comigo, eu te enfio isso por dentro da goela! Ai, tô com medo! Cala a boca! Cala a boca! Que eu vou direto pro emprego! Não aguento mais isso! Mas vem cá, coisinha! Cala a boca! Mas eu não sei... Eu tô avisando que não é despertador, é o telefone! Alô? É eu! Tá vendo que é eu? Tá... Desculpa, patrão, desculpa! Pois não, patrão! Pois não! Ih, momentinho! Isso aí! Agora, como é que eu vou avisar que o patrão tá dizendo que não tem trabalho hoje?